Nós tivemos o cuidado de realmente conduzir, de tirar a linha do terminal de Sibira para não ouvir o proveito mais sério. Quem foi que fez o reconhecimento dele? Bom, as nossas viaturas, a MPB 594 e como as MPs, principalmente o Cabo Recife, desde que está feita e está nessa diminuição, totalmente com o soldado a sério, ao chegar no local, imediato confirmaram que realmente se trataram suspeitos. Através exatamente de depoimentos, de testemunhas, reconhecimentos, de fotos, de características, também de retratos falados e todas essas coisas levadas a crer que era ele o iniciado. O que ele falou em depoimento? Bom, ele falou o que tinha ratado a menina da igreja naquele dia, do dia 7, por volta de 19h40, por aí, e disse num percurso que foi feito, né, tudo que é bastante incidência, até chegar ao local e cometer aquele crime. Agora, ele comentou alguma coisa, se o crime teria sido premeditado ou ele escolheu de uma forma aleatória? Não, ele não comentou isso. Nem se o crime... Ele não fala sobre a motivação. Nem se o crime teria algum mandante. Exatamente, sobre a motivação ele não fala. Qual é a situação dele hoje? Ele é foragido da justiça, ele já tem alguma condenação? Responde aqui. Olha, ele responde, como eu acabei de falar, ele responde ao artigo 129, que é a lesão corporal, atentado violento ao pudor, isto, né, e agora mais, vai responder mais por esses outros crimes, e também está sendo autuado pelo artigo 180, uma vez que com ele se encontrava um telefone celular produto de um furto. Reforçando, ele confirmou a autoria? Confirmou. Enquanto a presença dele for fundamental para o fortalecimento das provas, ele deverá permanecer no departamento de inteligência. Logo após ele ser submetido a todas essas entrevistas, interrogatórios, reconhecimentos, se for o caso acariações, ele deverá ser recambiado para um presídio. Ele chegou aqui com a namorada? Como é que foi? Não, 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 não. Ele chegou aqui sozinho, conduzido pelos policiais, depois de ter sido preso. A imagem dele será mostrada? A foto, a fotografia dele será mostrada à imprensa? Bem, nós somos cumpridores, como o senhor sabe, das determinações emanadas pela Secretaria de Segurança Pública, e, portanto, com relação a isso, vocês podem ter a certeza que nós não mostraremos para a imprensa. Agora, superintendente, no caso, a imagem dele, no caso, a foto, não poderia ajudar, inclusive, na questão da identificação até de possíveis outras vítimas? Claro, eu tenho conhecimento que, por outros meios, que não policial, a foto dele, aliás, várias fotos, já foram veiculadas por alguns setores da imprensa e, creio que continuarão sendo, independente dele ser mostrado por nós. Eu tenho certeza que a sociedade vai poder acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da polícia e ver a foto dele aí, estampada nos jornais e na televisão, sem que seja necessária a exposição por parte da polícia civil ou da polícia militar. Obrigado.